Sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura e hoje vamos falar do poema épico do descobrimento da Bahia de Santa Rita Durão, chamado de Caramuru, e também vamos falar sobre o Santa Rita Durão, o Frei José de Santa Rita Durão, para que vocês saibam sobre algumas características específicas do escritor do arcadismo. Então a gente tem o nome completo dele de Frei José de Santa Rita Durão. Ele nasce em Cata Preta, em Minas Gerais, em 1722, e ele morre em Portugal em 1784, aos 62 anos. Ele se formou em teologia, ele passou pelo colégio também de jesuítas, ao passo que também ele fez uma pregação contra os fatos da Companhia de Jesus pela expulsão e depois ele se arrepende do que ele fez. Ele viaja pela Espanha, pela Itália, inclusive ele foi bibliotecário por lá, e na França. E antes de escrever Caramuru, ele escreve Caramuru em 1783, se eu não estou enganado, então um ano antes de sua morte. O que a gente pode saber de Caramuru? Até mesmo para você poder saber também desse vídeo, você pode aumentar a velocidade dele para duas vezes ou uma vez e meia, caso você ache que está num passo muito lerdo, para você ter um estudo mais focado, e também diminuir a qualidade do vídeo para você acompanhar melhor. Por quê? Porque mesmo que eu esteja mostrando o PowerPoint, ele está disponível para download. Você consegue baixar ele para você poder fazer suas anotações e acompanhar onde eu estou. Bom, Caramuru tem um nome do poema, tem um nome que também é poema épico do descobrimento da Bahia. Então a gente está pelo nome da personagem principal. Ele é um poema épico camoniano, então ele retrata uma ação grandiosa, dado por um herói que é o Caramuru, e ele é inspirado nos moldes de Camões. Então são dez cantos e oitava rima. Qual é essa oitava rima? A primeira, a terceira e a quinta rimam consigo, a segunda, a quarta e a sexta, e a sétima com a oitava. E ele é baseado num fato perítico. A história de Caramuru aconteceu, claro que ela é idealizada para poder entrar nos moldes com uma história épica do Brasil, de Diogo Álvares Correia, no qual ele é um náufrago no litoral nordestino. E o poema foca na civilização do indígena e também não só catequizar ele, e que inclusive Diogo se casa com uma indígena chamada Paraguassu, que depois, ao longo do romance, ela é catequizada e tem seu novo nome de Catarina. O que acontece também é que há um choque de culturas na obra, porque a gente vai perceber que algumas características se premalecem, como o bom selvagem e a catequização. Então, a crença de que o indígena, ele não era mau por natureza, mas apenas que havia dentro de si uma possibilidade de ser catequizado, e por isso ele também era bom. Existe o culto da natureza e o uso dela para poder se expressar os sentimentos. Também há a descrição do Brasil, como a natureza, como a fauna, flora. Tem o início da colonização e esse choque de culturas. Então, parece que os indígenas querem proteger a terra, mas tem sempre essa coisa da dualidade entre a violência e cenas calmas. Então, várias cenas que têm muito sangue, que têm muita violência, e cenas que são de plena apreciação do que a gente tem no cenário. E assim a gente vai ter, então, a nossa estratégia de cantos de dez cantos. Os cantos, eles são longos no começo para poder dar uma situação do que está acontecendo ao decorrer do que a gente vai ver, que chegando próximo do quinto, do sexto e do sétimo canto, a gente vai ter menos coisas acontecendo numa questão de que detalhes a gente precisa acompanhar. No primeiro canto, a gente tem uma proposta de se cantar sobre o filho do trovão, daí dá o seu nome caraburu, e de que Portugal vai renascer no Brasil com os indígenas. E ele pede a atenção de Dom José I, para que ele preste atenção nessa história sobre essa possibilidade da terra brasileira. Diogo e outros sete ficam náupragos nessa terra nordestina, e eles encontram indígenas antropófagos. Tanto é que um dos náupragos morre e os indígenas comem a carne, inclusive, doa. Isso assusta muitos europeus, apesar de que os indígenas acreditam que a força vem dessa carne. Também tem rituais que os indígenas acreditam que um forte guerreiro, sua carne é compartilhada para que a tribo também possa ter isso. Os náufragos são aprisionados e bem alimentados para serem abatidos. E o Diogo, ele está doente, ele usa sua espingarda como cajado, e também os indígenas não sabem o que a espingarda realmente faz, então eles não prestam muita atenção nesse detalhe. E tirando o Diogo, todos os náufragos são realocados. O Fernando dos Náufragos, inclusive, canta uma forma de chegar ao Brasil, ele faz uma canção, e aí Sergipe, ele ataca os indígenas e os náufragos náufragos dos foles libertados pelos vencedores. E é isso que vai dar um gancho para o segundo canto, porque Diogo vai vestir a armadura para poder salvar os amigos, enquanto os indígenas que fugiram da batalha contra o Sergipe avisa o Diogo, acreditam que ele é um demônio, porque nunca viram uma pessoa vestida de armadura. E aí Diogo fala com os indígenas, com o povo que aprendeu, para eles poderem tocar e ver que ele era humano. O Gupeva, que é uma personagem importante nessa obra, segue Diogo e ele acaba sendo catequizado, e o Gupeva também acredita que Diogo é enviado de Tupã. Mas nisso, o Diogo também, ele não queria muito a adoração por parte dele como uma divindade. Tanto é que em uma das caçadas, o Diogo vai utilizar a sua espingarda, e ele ganha, assim, o nome de Karamuru. Mas, inclusive, os indígenas falam Tupã Karamuru, por conta dessa imagem de ser o filho do trovão. Só que ele queria medo. Então ele fala até mesmo que quem não obedecesse Gupeva iria ser queimado por ele. E Paraguassu aparece na obra, finalmente, e ela também, inclusive, aparece por ela ser devota de Diogo. Várias outras indígenas, mulheres, aparecem para poder se oferecer como a noiva dele. E Diogo se apaixona especificamente por Paraguassu. No canto 3, Diogo e Gupeva conversam sobre Tupã, sobre essa coisa que é muito contada por Paraguassu. E Gupeva até mesmo, inclusive, fala da história de São Tomé. E aí chegam os indígenas caetés que interrombem essa narrativa, e o Diogo usa a arma e a fugir dos inimigos, porque eles acham que o céu está caindo sobre eles. No canto 4, a gente vai ter que Jairaraca, que é um desses invasores dos caetés que apareceu, ele é extremamente apaixonado por Paraguassu. E após esse ataque, ele convoca vários aliados para poder atacar eles. O cacique dessa tribo dos caetés alerta que esse ataque poderia fazer com que eles fossem escravizados e desterrados, eles poderiam perder as próprias terras que eles tenham por direito natural. E a guerra começa e Paraguassu também luta. Inclusive, tem uma cena muito bonita que o Diogo salva ela em um momento de perigo, mostrando esse casal aparecendo na história. No canto 5, existe uma discussão da maldade que existe no ser humano e como que Deus poderia permitir tudo isso por parte da discussão entre Diogo e Paraguassu. O Diogo, finalmente, ele vai em Itaparica e ele faz os indígenas se submeterem a ele. Inclusive, havia as canoas que seriam enviadas para Jairaraca, que apareiam com o que atacassem Diogo, e ele destrói essas canoas. No canto 6, a gente vai ter que as filhas dos chefes indígenas são oferecidas a Diogo com uma forma de parentesco. Ele aceita esse parentesco, mas como ele é apaixonado por Paraguassu, ele apenas se casa e mantém relações com ela. Inclusive, Diogo também vai para uma gruta e ele vê que é do tamanho de uma igreja e se dispõe a poder doutrinar os indígenas. E ele salva também uma tripulação de um navio espanhol e ele parte com Paraguassu em um navio francês de volta para a Europa. Várias indígenas têm que, inclusive, seguir o Diogo e se tacam, se jogam no mar atrás de Diogo. Muitas percebem que não vão conseguir alcançar ele. Alguma, mas uma em específico consegue alcançar, que é Moema. Ela se declara para Diogo, falando que é perdidamente apaixonada por ela, mas ela desmaia e falece no mar e as outras voltam para a praia e veem Diogo partindo. E o comandante do barco francês ouve o processo do achamento do Brasil por parte de Diogo. A corte francesa recebe Paraguassu e Diogo e Paraguassu é batizada com o nome da rainha, que é Catarina de Médici, que é a mulher de Henrique II. E aí Diogo vai descrever a natureza brasileira para os franceses. No canto oitavo, a gente vai ter que Henrique II se expõe a ajudar o Diogo a doutrinar os indígenas. E o Diogo, porém, em troca das tropas, que o Henrique II vai oferecer, só que o Diogo é muito fiel aos portugueses e ele recusa essa oferta. A Catarina, que era Paraguassu, ela vê que as terras da Bahia vão ser povoadas pelos portugueses. E aí ela vai narrar vários trechos também de históricos que estão relacionados com a França, como os franceses em Villegagnon, o ataque de Mendes Sá e Estácio de Sá. Inclusive, no canto 9, especificamente, a Catarina Paraguassu vai narrar a luta contra os holandeses e a restauração de Pernambuco. É uma batalha muito longa, então faz muito sentido que seja um canto só com uma única informação. E, finalmente, no canto décimo, a visão da indígena se transforma na Virgem criando um universo. Estão mostrando a catequização completa. E o casal é recebido pela caravela de Carlos V, que agradece Diogo pelo socorro dos espanhóis que ele salvou no Brasil. E a história de Pereira Coutinho é contada e Icaramuru finaliza com o casal conversando com a corte portuguesa. Essa responsabilidade do reino português de divulgar a religião cristã e Diogo e Catarina recebendo honras da colônia Lusitânia. Da colônia Lusitânia, perdão. E aí a gente, inclusive, tem um exercício para a gente poder ver sobre Caramuru, inclusive esse quadro de Vitor Meirelles, sobre Moema, aquela indígena que faleceu no mar, que a gente tem aqui em seu contexto de origem, o quadro acima corresponde a uma denúncia política das guerras entre as populações indígenas brasileiras, denúncia política das guerras entre as populações indígenas brasileiras. Agora que eu vi que a gente tem duas afirmações que estão repetidas. Crítica republicana na versão da história do Brasil defendida pela monarquia, defesa da evangelização dos indios realizada pela ordem religiosa no Brasil, concepção de inferioridade civilizacional dos nativos brasileiros em relação aos indígenas da América Espanhola. E é esse que a gente tem como correto. Por quê? Porque lembre-se que a gente tem quase que uma submissão, no sentido inferior, de que os indígenas se viam comparados com os nativos brasileiros desses nativos indígenas da América Espanhola. Então, dado aí a nossa resposta da questão da conversa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. É isso por hoje. E a gente se encontra em um próximo vídeo. Até mais!